Hoje é sábado, e o que tem sábado no Balanço Geral? Você tá assistindo a gente aí, o que tem no sábado? Música, música ao vivo. Está com a gente hoje aqui no estúdio, olha só, a banda Mercosul, hoje a banda, a nossa convidada especial aqui do nosso Balanço Geral, Classe. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Alexandre, boa tarde, toda a galera de casa. Tudo bem, prazer estar aqui no seu programa. Legal, me fala um pouquinho, né, pessoal? A banda Mercosul, a gente ouve falar, a banda é boa, a banda é de onde? Pois é, a gente é de Chaxim, Santa Catarina, lá do ladinho de Chapecó, tem a piada, né, Chaxim, Chapecó e Xancherê, vamos lá. É verdade, Chaxim, Chapecó e Xancherê, é isso aí, mas terra boa, né? Terra muito boa. Terra boa e de grandes músicos também. Vamos apresentar a banda aqui então pra gente. Tá, assim que é o Pablo, nosso batera, cantor também. Ô Pablo, boa tarde. Baby, sanfona e cantor. Baby, essa sanfona aqui tem uma peculiaridade, né, Baby? Muito linda essa sanfona. Abre ela aí, abre ela aí, olha só, quer ver? Abre, 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 abre. Abre a sanfona do Baby, olha só, o que vai aparecer aí na sua tela, olha aí, Banda Mercosul. Que legal, hein, Baby? Tem o Lucas, nosso guita, produtor. Ô Lucas, boa tarde. E o Paiva Belles, nosso baixista. E ele gosta que mostre o baixo dele também. Deixa eu ver, não, vai dar ciúme na gaita, a gente mostra a gaita do Baby. Esse baixo é bem caro e ele gosta de mostrar. O que tem de diferente nesse teu baixo aí? O que tem, Paiva? Nada demais. Mas tem que mostrar o baixo, né? É segredo, é segredo. Só valor. Mas tem que mostrar. Querem mostrar o violão também? Não? Tá tudo certo. Então tá bom, legal. Bom, qual é a grande especialidade da Banda Mercosul? Bom, a gente faz todo tipo de evento, né? Se precisar, pagando bem, a gente vai, né? Ah, isso aí. Casamentos, shows, bailão, formaturas, também festas de prefeitura. A gente faz todos os tipos de eventos. Quase duas décadas na estrada já, né? Pois é, faz um tempão já. Nem vou falar muito. Que bacana. Qual é a música que explodiu da Banda Mercosul aí, que realmente a, vamos dizer assim, a coisa começou a andar realmente, assim, projetou realmente a banda? Então, tem uma música que é o nosso carro-chefe, que foi a música que mais, qualquer lugar que a gente for, o pessoal canta, né? E foi uma música que a gente fez pro Dia dos Namorados. E essa música levou a gente a vários programas de televisão, Ratinho, Raul Gil, Celso Portioli, Jequiti. Todo gente amiga. E essa música fez parte da vida de muitos casais, porque foi lançada no Dia dos Namorados, se chama Colada em Suas Mãos. Colada em Suas Mãos. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Vamos lá. Colada em Suas Mãos. É o sucesso da Banda Mercosul, hein? Na tela do Balanço de H. Puxa o folha aí. Banda Mercosul ao vivo na tela da MDTV. Sei que não foi coincidência encontrar-me contigo Talvez tudo isso é o destino Eu quero dormir de novo em teu peito E depois acordar com teus beijos Teu sexto sentido sonha comigo Sei que pronto estaremos unidos Esse sorriso travesso que vive comigo Sei que logo estarei teu caminho Saiba que estou colada em suas mãos Só peço não me deixe cair Saiba que estou colada em suas mãos Te envio poemas que escrevi com minha letra Te envio mensagens às 4 e 40 Te envio umas fotos jantando em Veneza E quando estivemos por fortaleza E assim me recordo que tenho um presente Que o meu coração está colado em suas mãos Cuidado, cuidado Que o meu coração está colado em suas mãos Cuidado, cuidado Eu te digo que estou colado em suas mãos Cuidado, cuidado Que o meu coração está colado em suas mãos Cuidado, cuidado Que o meu coração está colado em suas mãos Banda Mercosul ao vivo Pabllo, você canta demais Que voz é essa de vocês? Pois é, ele é o baterista Ele ainda canta desse jeito Imagina Mas ele canta boa parte do baile Quando a gente faz baile mais prolongado Ele canta bastante Não, legal Como é que surgiu a música na vida? Na tua vida Como é que surgiu a música? Bom, na verdade O meu irmão era baterista E o meu pai Que é o proprietário da banda Que é o Reginato Que está aí assistindo Reginato, meu irmão Então, ele quis colocar a banda Para o meu irmão Até então eu não fazia parte Aí depois Quando o meu irmão começou a tocar Eu peguei gosto E comecei também a trabalhar com a música Legal E a música, né Pabllo? A música faz muitos amigos, né? Faz, faz A música não tem, né? É energia pura, né? Então, momento bom Momento ruim Então, ela vai estar presente Quando o baile começa Geralmente, amanhã A banda Mercosul Vai estar no Salto do Norte Aqui em Blumenau Hoje estão indo para Balneário e Camboriú E amanhã O pessoal do Salto do Norte Saltão, né? O pessoal conhece aqui Como o nosso saltão E a banda Mercosul Vai estar tocando aqui Aí quando a banda começa Todo mundo arrumadinho e tal Aquela música Aí certa hora Sempre tem aquele que encosta E fala Vocês tem que tocar aquela Não pode faltar Qual é a música que não pode faltar da banda? Tem épocas, né? Mas agora, no momento A minha época era Boate Azul Não, essa aí também Podia faltar Boate Azul Essa aí também Mas agora o pessoal Vem sempre pedir O fundo da grota Essa é boa demais Essa aí que está estourada demais Ah não Então vou pedir também, né? Sanfoneiro Sanfoneiro que é bom de verdade Sabe tocar o fundo da grota Então mostra que você sabe Banda Mercosul ao vivo Aqui no BG NDTV Noite e dia com você Fui criado na campanha Em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremenado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Com os cabelo enfumaçado Quando a roda é estrelada O baqueta chaleira Já quase no clare é o dia O meu pingo já rei Relixá na estremaria Enquanto uma saracura Vai cantando em puleirada Escuta o grito do soro E lá no piquete Relixá o pôr do tordilho Na boca da noite Me aparece um zurrilho Vem me já perto de casa Pra te cagar com a igreja Pecada É opa O mais caro eu me chamei Aê Banda Mercosul Essa realmente é essa Que o pessoal pede mais, né? É, no momento É essa aqui O tecladista, o gaite O pessoal bota aquele bilhetinho em cima, né? Bota, canta essa É mais ou menos assim, né? É, o fundo da grota agora tá Legal Todos os shows o pessoal pede Classe, Pabllo, toda a turma Vocês ficam com a gente aqui Sim E daqui a pouquinho tem mais